Lembra da Sarastranomia, aquela fruta que foi gerada no meio da batalha de Punk Hazard? Então, ela tem uma propriedade que mais nenhum Akumanomi mostrou na obra. Isso porque ela é a única fruta do tipo Zoan que faz referência a um animal aquático. E não é qualquer animal, ela faz referência ao Axolot, que é um animal que passa a vida inteira na água. E como o único usuário dessa fruta se tornou um animal irracional, nós nunca vimos o real poder dela. E talvez ela seja a única Akumanomi que não tem fraqueza contra a água. E nada em One Piece é colocado lá à toa, o que significa que a chance de nós vermos novamente essa fruta tão misteriosa é altíssima.